Starfield Starfield promete ser o novo companheiro das franquias The Elder Scrolls e Fallout Duas das maiores franquias do mundo dos games Será que ele vai conseguir? Eu não sei, mas eu sei que hoje eu tenho que ir pra vocês 5 novidades sobre Starfield A primeira novidade é que o novo sistema de geração de NPCs que a Bethesda está criando Promete deixar cada vez mais realistas Eles estão conseguindo fazer um sistema bem parecido com o sistema de geração de terreno E o que isso quer dizer, né cara? Porque você pode ver já que os terrenos, os mapas que são feitos aí São realmente com qualidade muito boa, né? Por conta do quesito da textura e desse tipo de coisa Então eles conseguem fazer uma coisa bem aleatória Um terreno ser bem diferente do outro, assim Mas que também sejam terrenos que pareçam terrenos da vida real, né? E esse é o protótipo que eles estão utilizando para criar os novos NPCs, né? Para dar uma textura melhor para eles, para dar um comportamento melhor E, né, óbvio que a gente sabe que em jogos tão grandes assim Nunca é 100% de qualidade que a gente vai conseguir ter E a gente não vai conseguir ter um NPC igual a gente tem no The Last of Us 2, assim Digamos, né? Que é uma coisa trabalhada já por cada pessoa Mas esse sistema abre aí a porta para ter uma quantidade muito grande de NPCs E uma quantidade muito grande de NPCs que realmente façam a diferença no seu jogo, né cara? Então, empolgante aí essa informação vinda da Bethesda A segunda novidade é que a gente vai ter muito mais personalização Nas habilidades do personagem principal que a gente vai criar no Starfield, né? De novo, igual Fallout e The Elder Scrolls, você vai criar o personagem principal Igual são na maioria dos jogos da Bethesda, né cara? Que você cria ali desde a aparência até a escolha das habilidades E a Bethesda diz que ela quer voltar aí a fazer os jogos mais como os jogos mais antigos dela Onde a caracterização, né, tanto de aparência e tal Quanto das habilidades dos personagens seja cada vez maior Que faça com que você tenha mais opções aí e estilos de jogar o jogo, né cara? E então, realmente, vai ser uma ampliação maior Eles vão estar tentando dar foco mais nisso, né cara? E fazer cada personagem realmente tentar ser único para aquela pessoa que tá jogando Tanto na parte visual, quanto na parte de habilidades, né? E também uma coisa que eles prometem aí, é... Ajudar bastante nesse quiso de personalização Que a gente já linka com a nossa próxima novidade É que as facções que terão presente aí no jogo Vão ser muito importantes pra história E vão determinar muito como vai ser o decorrer aí da campanha, né? E isso vai também influenciar no seu personagem Que você vai poder aí se juntar às facções Ou não se juntar a elas, mas fazer o serviço que elas pedem Fazer o serviço dessa ou fazer o serviço daquela Botar uma contra a outra Igual a gente tem aí em vários jogos das outras franquias, né? Tanto no Fallout quanto no próprio The Elder Scrolls, né cara? Então ele vai tentar dar essa abertura aí E dar essa liberdade maior Pra você poder ter bastante isso E também pra você fazer isso, né? Você interagir com as facções Vai influenciar bastante na história do jogo Então temos agora aqui a nossa quarta novidade Que é que os companions aí, né? Aquela galera que te segue junto Eles vão ser também mais importantes pra você E mais ainda, igual eu falei antes dos NPCs, né? Eles fazem parte dos NPCs Eles também vão ter um pouco mais de realismo Eles vão interagir melhor com você Eles vão ter mais habilidades pra te ajudar Mais diferença entre eles Pra eles ficarem cada vez também mais únicos, né? Então eles vão ter aí uma variação bem grande Eles até apresentaram um Um deles chama Vasco, né? Olha só o nome do personagem Que é um robô aí que tá lá, né? Deram algumas outras informações assim Mas é mais isso que a gente precisa saber E ele vai ter um robô especializado lá Em algumas funções que você vai ter E você vai ter igual a gente tem Eu não sei vocês Mas quando eu jogo os jogos da Bethesda Os mais novos Os companions geralmente servem como escuro de carne, né? Você bota ele lá pra ele dar um pouquinho de dano Nos inimigos Mas a maior parte é pra você não ter todo Sofrer todo mundo atirando só em você, né? Também atirar em outras No seu companion aí Então é dividir o fogo com você, né galera? Então esse vai ser o foco principal Que a gente tinha antes E agora parece que não Que eles vão ter aí realmente mais Um foco maior também até Na própria decorrer da história do jogo E pra terminar aqui A quinta novidade É que vai ter um novo estilo de conversação, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que é muito importante Nos jogos da Bethesda E no Skyrim, né? No Elder Scrolls E no Fallout, né? Que é o sistema de conversa que eles sempre colocam, né? E honestamente nos últimos jogos Eles deram uma caída, né? O Fallout 4 O sistema de conversação foi muito criticado A galera falou muito mal Eu concordo com eles E realmente Ficava um negócio meio muito básico, né? Ou você respondia malvado Ou você respondia bonzinho E tinha duas opções ali Em cima do muro, né? Ficava um negócio muito É... Né? Muito tipo Com duas opções só E era um negócio meio vazio, assim Você não tinha como fazer uma mesclagem, né? Ou você era bonzinho Ou você era ultra mega malvado Não tinha um negócio assim Que você conseguisse ir calibrando, né? Cara, e agora Eles prometem dar muito mais profundidade Pra esse estilo no jogo, né? Pra essa mecânica do jogo E vão te dar uma abertura maior Pra você tentar convencer um personagem De alguma coisa Pra você tentar ali mudar a cabeça dele E esse tipo de coisa Então parece que eles vão abrir mais as opções Que a gente já tinha lá, né? Até uma coisa pra criticar aí a Bethesda Porque a gente já tinha provavelmente É... É... Lembra aí? É um jogo que o diálogo Dá pra você zerar o jogo praticamente Só no diálogo É... Com os outros personagens Então eles vão tentar trazer isso de volta aí Pra abrir mais essa janela, né, cara? E abrir essa capacidade que a gente tem De realmente tornar um jogo de RPG, né, cara? Que você consiga criar a sua própria ideia De como resolver aquela situação E tentar avançar nela, né? Seja atirando em todo mundo Ou seja Tentando na paz E na conversa Na diplomacia Ali resolver as tretas Mas então é isso, pessoal Essas aqui foram as 5 novidades de Starfield Que a gente conseguiu trazer pra vocês Agora eu quero saber de vocês aí nos comentários Se vocês estão empolgados com Starfield Eu estou Mas eu quero saber a opinião de vocês aí E como você acha que esse jogo já foi aí prometido Eu não sei em quantos anos A gente deve fazer uns 5, 6 anos que ele foi anunciado E a gente está aqui só esperando pra ver como ele vai ser E até agora não temos lá muita coisa sobre o jogo, né? Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maranto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E aí